Desembarque fascinante no maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão modesta Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro te espera Hoje é dia do riso chorar Levei o meu samba para a mãe de santo rezar Contra um mau olhado eu carrego o meu patoar Levei o meu samba para a mãe de santo rezar Contra um mau olhado eu carrego o meu patoar Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo com o mar E com o mar é hoje o dia Diz na lata Diz na lata Diz na lata Diz na lata Diz na lata